A Ematera Ascar recebeu o prêmio Folha Verde da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A cerimônia contou com a presença de políticos e caravanas que vieram do interior do estado para prestigiar os homenageados. A Ematera Ascar recebeu a homenagem na categoria Agricultura Familiar em função dos serviços prestados junto às famílias assistidas e que promovem o desenvolvimento rural sustentável. Esse é o oitavo troféu em que a instituição é homenageada. É muito importante saber que a nossa instituição, que está presente no meio rural, nas famílias dos agricultores familiares, é reconhecida dessa forma. E esse prêmio é da Agricultura Familiar, que é o que nós recebemos hoje. É uma honra receber um prêmio que tem 10 edições e dessas 10 edições a Ematera foi lembrada em 8 delas. É muito gratificante para todos nós, como funcionários, como extensionistas.